Bom dia, meu povo! Acabei de acordar, acabei de... A Gabriel, né, acabou de me acordar. Ó, cara, cidadão. Fala oi! Oi! Aí eu vou fazer... Coloquei desenho pra ele agora. Vou fazer uma coisa pra comer. Vou fazer o leite dele. E hoje é dia de lavar a roupa. Tem bastante roupa pra lavar. Nossa, tô perdendo a voz. Acho que eu vou lá na minha mãe, vou levar as roupas pra lá. Pra lavar, que ela tem um tanquinho lá e tem a máquina. Aí eu coloco um pouco aqui, um pouco lá. E aí eu lavo bem rápido. Então é isso. Ali não tem muita louça pra lavar, tem pouquinha louça. Tem pouca louça. Vou guardar essa louça que tá aqui. É isso. Tenho muito pra mostrar. Conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Ignorem essa tampa aqui, que é das crianças fazerem xixi. Gabriel, né? Porque ele nem usa direito. Ele usa escadinha. Vou arrumar o meu cabelo, né? Porque eu já durmo com o cabelo solto. Mas eu tava tão cansada que eu acabei dormindo com o cabelo preso. E aí fica assim, né? Leão! Eu vou usar o Renova Caixas da Salon Line. Eu falei no vídeo, acho que o vídeo aqui foi agora, acho que foi antes desse aqui. Eu usei ele, que eu fiz o meu cabelo, retoquei a raiz do relaxamento. Aí eu usei ele pra finalizar. E ele pode ser usado como protetor térmico. Preciso de usar. Qualquer coisa que eu pego, gente, eu sempre dou uma chacoalhada. Porque eu tenho a impressão de que o produto concentra melhor. E aí as coisas ficam mais misturadinhas. Tô com essa voz esquisita, né? Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso. Nossa, amei. Eu usava muito o da... A Ienza. Eu não sei se tá aqui. Não. Eu usava... Ele é um revitalizador também, de caixos. E aí eu usava junto com o creme de penchiar, que é o Bom Dia. Tem vídeo também de resenha, viu? Vou deixar nos cards pra vocês. Vou dar um trato nessa minha pele. Porque com esse tempo seco aqui em Campo Grande tá muito seco, gente. Então a minha pele tá muito... Assim, a minha pele é mista, né? Mas eu sinto que tem partes que não tá legal. Então eu vou usar... Eu vou usar esse aqui. Pra poder... Ajudar na limpeza. Vou usar o meu queridinho. Que é o meu sabonete da Neutrodina. Aqui ele fala que ele remove 99% das impurezas. E deixa a pele fresca. E é verdade, gente. Sempre que eu uso ele, eu tenho a sensação de que a minha pele tá bem sequinha, sabe? Tá bem limpa mesmo. De verdade. Vou fazer, gente. Eu sempre faço assim. Eu me desço a minha mão. Me desço a mão. Ele tá quase acabando porque eu deixo ali no... Eu deixo ali no banheiro. E o rei de lavar o rosto todo dia com ele. E eu comprei a versão menor, que é de 8 gramas. 8 não, gente. 80. A pessoa tá dormindo ainda. E aí eu começo... A brincadeira. Eu só umedeço. Eu não... Não molho nem nada. Porque aí se eu não... Se eu molhar, a pele não vai absorver bem o produto, entendeu? Eu comprei um outro. É isso aqui, ó. Esse aqui é muito bom também. Principalmente essa parte aqui, ó. Ela ajuda a esfoliar. É 5? 9 reais eu acho que eu paguei. Aí eu venho novamente. Agora, dessa segunda, eu já molho bem. Meu rosto. Vocês viram que ele não espuma tanto, né? Aí, pra secar o rosto, não esfrega, tá? Passa a toalha assim. Ó, já assim que ele faz massagem. Não sei se vai funcionar, porque tá sem uma bolinha. É, tá meio troncho. Aí, ó. Tá muito bom. Nada muito... Ai, massa, né? Eu vou pegar um disquinho. Gente, a Rubi Rose tá arrasando com os produtos. Essa água micelar, ela... É pra todos os tipos de pele. Pra face, lábios e olhos. Então, ela higieniza, suaviza, tonifica, hidrata, maquila. Então, gente, você pode usar ela pra tirar a maquiagem, você pode usar ela pra hidratar, você pode usar ela pra tonificar a pele, você pode usar ela... Você pode usar ela. Então, quando eu vou, antes de ir pro trabalho... Tipo assim, esse processo de limpeza de pele, essas coisas, vocês podem fazer duas vezes na semana. Descansar, porque quando eu tô trabalhando, eu faço isso todos os dias. Ó, gente, como que saiu o algodão. Tá vendo? Então, se fosse durante a semana que eu vou trabalhar aqui os maquiagens todos os dias, aí eu... Ele sairia mais sujo. Porque como eu quero tonificar e hidratar minha pele, como meus poros já estão abertos, o produto, ele absorve melhor. Eu vou usar esse serum da Rubi Rose, que é o Gota de Encantamento. Eu tenho os dois. Eu vou fazer resenha pra vocês no vlog, mas eu tô testando eles primeiro, né? Pra poder falar. Então eu posso usar. A louca. A maluca. A maluca. E a única coisa que eu não fico sem fazer é a sobrancelha. Então eu vou fazer. Já deu um jeitadinho no cabelo. Agora eu vou trocar de roupa. Vou lá lavar aquela loucinha e começar a lavar a roupa. Aproveitar que a minha mãe tá em casa, eu vou lá. Se vocês quiserem uma resenha dos... Só assim, uma resenha falando de cuidados com a pele, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer, tá? Eu já vou fazer a resenha desse serum aqui, dos dois. E aí se vocês quiserem, dá bastante like e deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? A gente já viu um tapa aqui na... Vou abrir a janela agora. Monstro! Ai, ai, menino. Já arrumei minha cama. Vou fazer alguma coisa pra comer, fazer o leite do menino. Você viu que ele já tá perturbando, né? E aí eu vou lavar a louça. Vou pôr vocês aqui. Vou falar igual a gente fala pras visitas. Não repara a bagunça. Eu uso uma vasilhinha assim, ó, pra fazer. Aí eu uso um novo. Vou pegar um pouquinho do meu óleo de cor. Eu faço nessa vasilhinha aqui porque ela dá uma porção. É só pra mim mesmo. Aí ela fica assim, ó. Aí eu deixo dourado de um lado, aí eu viro, deixo dourado outro, viro. E aí tá pronto. Aí você vai rechear ela como você quiser. Se vocês quiserem um vídeo específico só disso, gente, deixa aqui nos comentários o que eu faço, ensinando especificamente como que eu faço essa crepioca, tá bom? No microondas pra derreter um pouquinho o queijo, por uns 10 segundinhos só. Maravilha! Maravilha! Então eu vou... A máquina já parou, eu vou estelhar. Aqui o sol pega bem. Agora eu vou lá na minha mão. Vou pegar três ônibus. Aí eu tenho que... Eu tô levando o tereré lá pra casa dela, ó. Aí eu tenho que trancar aqui porque aqui é meio perigoso. A gente vive meio que trancado. Fala, oi. Eu vou comer um bolo de chocolate que é minha mãe fez. Será que a pessoa tem verme? Não, né? Muito, muito bom. Bom, gente, eu já comi o bolo. Agora eu vou sentar ali, tomar o tereré. E eu vou mostrar pra vocês umas coisas que meu pai... A pessoa chamou meu pai de professor pardal. Ó, ele fez esse quadro aqui. Foi em 94. Aí ali tem um negócio que ele pendurou. Aí tem essas cortinas aqui que ele fez. Aí ele catou um prato, colocou um relógio no prato, ó. Esse aqui é um prato. Aí aqui na sala, ele fez esses lustres aqui, ó. Ali tá soltando já. Acho que tem que colocar a massa de novo. Esses lustres aqui é de filtro de caminhão. Olha que legal essa ideia, gente. Muito show, né? E esse negócio aqui, ó. Ele pegou a tampa do cesto da minha mãe de roupa. E fez com... Eu não sei se é cimento isso daqui. Ele vai inventando. Ele cria muitas coisas. Deixa eu ver se o daqui da varanda... Olha lá o outro lustre. Ele inventa muita coisa. Tudo isso aqui foi ele que construiu. Olha, ele fez essa mesinha. Olha o pé dessa mesinha, gente. Olha o abajur. Esse banquinho. A minha mãe também faz uns vasos bem legais, ó. Recicláveis, ó. Tem uns negócios aqui bem legais. Olha, esse aqui ela fez também. Esse aqui ela pegou o molde de uma chaleira que ela tinha ali. Aí ela fez. Aqui é tudo artesanal, gente. Tudo. Tem muita coisa artesanal. Bom, agora eu vou tomar o tereré. E agora que eu vi que eu tô só com o lado do brinco. Onde será que caiu o outro? Bom, gente. Eu tô aqui na minha mãe. Tô descabelada. Olha, eu já aproveitei pra lavar a roupa. Vou mostrar pra vocês. Aqui a roupa já tá seca. Vou levar pra casa. Aí tem mais um pouco aqui. E eu coloquei mais um pouco ali. Bom, gente. Eu já sentei aqui agora pra poder editar o vídeo. Já recolhi a roupa. Tá bem ali atrás. Daqui a pouco eu vou dobrar tudo. As crianças estão aqui jogando. Dá oi pro pessoal. Oi. Oi. Já tá quase escurecendo. E eu sentei aqui pra poder editar. Aí eu tô terminando de editar esse vídeo aqui. Que eu tenho que correr porque eu resolvi fazer uma semana de vídeos. Então eu tô editando aqui. Tô tentando ficar uma aluna exemplar, né? Então é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri